Oi gente, olha eu aqui, com mais um abrindo caixa para vocês, para quem não me conhece, eu sou Lira Tapaué, peço desde já para vocês, quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve, deixa aquele like, para estar ajudando o canal, o canal está crescendo cada vez mais, graças a Deus, enfim, sem mais delongas, vamos lá, esse é o Bé, é do primeiro nível do Bé, é a segunda semana do Vitrine 6, semana 22, vamos lá, olha só, eu vou começando pelo Bé, que é o primeiro nível da revista, que temos essa maravilha aqui, gente, que ela é linha congelamento, essa é de 1 litro, para você estar congelando seu feijão, seu alimento, enfim, olha só que belezinha, ele é transparente aqui, um pouco translúcido dos lados, tem a setinha, para estar indicando até onde vai o alimento, eu costumo congelar o meu feijão, minha misturinha, vai tudo aqui, e tem também esse sensorzinho aqui, para estar marcando o dia, o mês, a semana, tudo direitinho aqui, está vendo? é perfeito, aí uma de 1 litro, uma bebezinha, de 290 ml, olha só que mimo, é muito fofa de verdade, aí, tem mais uma, olha só que tamanho, gente, coisa mais fofa, de 110 ml, olha só que fofinho, eu amei, está muito linda, né? E mais uma, abrindo sempre dos lados, de 300 ml, muito fofa, ó, e uma maiorzinha, essa aqui eu gosto para colocar frios, essa é de 550 ml, bem grandinha, para colocar os biques já cortadinho, e está congelando, e vai durar muito mais tempo, vai ficar muito bem conservadinho, enfim, foram essas peças, 1, 2, 3, 5 peças, chique de viver, né, gente? E vamos para o nosso Béa, olha só, que agora é o presente da anfitriã, que a gente lutou para conseguir, batalhou, né, a gente colocou o nosso pedido, então, olha ela aqui, são, ao todo, são 11 peças, essa sim, ela é a sensação, olha só que coisa linda, uma de 1 litro, elas são toque único, viu, gente? Deixa eu colocar isso para cá, para estar mostrando melhor para vocês, elas são toque único, apertou no meio, abriu, super fácil, linda, 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 olha a tampa dela aqui, fofa, fechamento super fácil, ó, apertou no meio, deu clique, está fechada. Então, de 1 litro, mais uma de 1 litro, olha só que linda, 1 litro e 200, olha só que fofura, mais menosinha, 350 ml, 600 ml, foram bastante, mais 2, 1 de 350 ml, mais 1 de 600 ml, ou seja, 2 de 600 ml, 2 de 350 ml, olha só que lindo, a garrafa de leite, tupper leite, 1 litro, linda, 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 e aqui vamos as maiores, 1 litro e 200 ml, mais uma de 1.8 ml, a outra maior, de 4 litros, olha só que coisa linda, gente, amei, e a mãe de todas, de 10 litros, olha só que grande, enorme, para estar colocando aqui dentro, cabe muita coisa, viu, olha só, super enorme, né gente, 10 litros, aquele bolo, enfim, o que você quiser estar guardando, então, esse foi o presente da anfitriã, essa coisa linda, que eu super amei, chique é ele, um verdadeiro luxo, lindo, 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 lembra a praia, né, tem as conchinhas, todas com desenhinhos, das ondas do mar, todas não, né, algumas, a estrelinha do mar, o caracol, olha só, coisa linda, gente, tá lindo, amei, tá fofo, e é maior também, todas vêm um desenho, as maiores, olha, que lindo, espero que vocês tenham gostado, que eu amei o meu brinde da anfitriã, aí, vamos, deixa eu colocar aqui o nosso freezer time, essa coisa linda, eu amei, lindo de viver, vamos para cá, e agora vamos para o, esse kit maravilhindo, que são os toques, toques mágicos, para aquele que aperta no meio, esse é o de 550 ml, olha só que coisa linda, gente, olha essa, um pouquinho creche por dentro, design é lindo, tá uma cor assim, bem juninho, né, ó, aqui no meio, tá fechadinho, lindo, mais um, aperta no meio, esse é o de 1.3, essa linha, toque mágico, tá muito lindo, de verdade, olha só que coisa linda, gente, e esse desenho, então, aqui das flores, tá show de bola, super amei, ó, fecha muito bem, viu, chique, de verdade, vamos pôr pra cá, ó, tá um pouquinho, apertinho no meio, ele já abre, esse é o de 2.5, todos vêm esse folhetinho aqui, para a gente estar aprendendo um pouco mais com a tapoé, olha só, que linda essa cor, então, tá lindo, 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 de verdade, combinando agora com a fecha do São João, tá fofo? Vendeu super bem, e esse é o de 4.3, um azul royal, olha só, gente, que coisa linda, eu fiquei apaixonada por esse, cadê, falhou, por esse kit, porque não tem o apoio da mesa, né, é bom quando tem o apoio da mesa, esse foi o kit lindo, olha só, as quatro peças, é de lá do Jarbas Passarinho, da irmã Severina, amanhã eu vou estar entregando para a irmã, irmãzinha Severina, minha cliente, e agora vamos para cá, gente, olha só, essa tapereca, 2 litros, linda, teve uma saída muito bem, as meninas amaram, ó, fecha muito bem, todos os quadros pedidos que eu fiz, irmãzinha, maravilhosa, nessas taperecas, todos os meus clientes aproveitaram de verdade essa promoção que veio, ó, supimpa, supimpa, essa aqui deixa eu falar depois, esse aqui é a nossa pedisqueira, essa aqui é da Lidiane, olha que coisa linda, gente, olha o brilho, olha o detalhe, a tapoe pensa em tudo de verdade, olha a coisa linda, é uma cor ouro, cor dentro com o braço, parece mais uma louça, é lindo demais, aí usa assim, pode ser, tampou, bonitinho, tá pra assim, como assim, olha só, linda, essa é da Lidiane, viu Lidiane, tá aqui a sua pedisqueira, que você vai amar, essa é dela, e vamos mais, uma Cristal Wave, de um litro, que é da Alexandra, vamos dar a brilha para dar uma conferida, né, gente, essa Cristal Wave, de um litro, linda, 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 um preto grafite com vermelho, lembrando que ela é linha, é, micro-ondas, ó, a válvula, pra você tá abrindo quando for micro-ondas, não pode esquecer, gente, tem que abrir, a gente pôs tampa direitinho, super linda, essa é da Alexandra, e vamos mais, essa caixa Fubá, também é da minha amiga Alexandra, a gente pede amanhã, ela é de um quilo, da linha P&B, é um presente que ela vai dar, olha só que linda, e, essa coisa fofa aqui, acho que ela é de um litro, isso, ela é de 1.7, gente, é o Tupper Pot, 1.7, olha só que linda, um grafite, né, bem linda, aí você pode tá comprando outras, e, lembrando, fechando os quatro ladinhos, você pode tá comprando outras, e vem a alcinha pra colocar, enganchando uma na outra, vai formando o seu kitzinho, outra petisqueira, mais outra petisqueira, foram três, linda, 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 vou fazer uma festinha, se eu colocar a sua petisqueira assim, vai dar o tchan na mesa, e vamos para o nosso estampereco, 500ml, nessa cor jeans, olha só que lindo, gente, é bico, tampinha flip-top, não vai derramar, olha, colocou assim, ó, levou embora, foram duas, gente, essa cor aqui, amarelo, tá, linda também, flip-top, fecha super bem, não pinga, não vaza, não tem perigo nenhum, foram cinco, na verdade, só que duas já foram entregues, aí ficaram três, olha só quantas eco, eco rende super bem, gente, e foram três dessas, e essa é da Alexandra, olha só que linda essa cor, gente, olha o brilho, ela tem um glitter, não sei se você vai dar pra vocês pegarem direitinho, tem um glitter nela, linda, 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 super amei essa cor, e agora, chegando ao Grafinelli, aqui veio um coletinho, produtos que podem ser seus por um preço especial, olha só, como que a gente consegue, nós consultoras, fazendo indicação, a gente pega esses produtos por um precinho mais acessível, tá, show de bola, gente, super amei, isso aqui é um encanto, pra gente ficar mais inspirada em, tá recrutando, pra tá ganhando, né, ganhando não, a gente pega por um precinho melhor, enfim, é um dinheiro extra, e aqui, gente, estamos com o finalzinho, deixa aqui da Alexandra também, é a tigela ilumina, com aquela que tem o biquinho dojador, vamos estar abrindo, essa aqui é um mimo, que eu vou dar pra Alexandra, olha só a coisa linda, eu tinha prometido pra ela, chegou, viu, Alexandra, ela vai colocar o queijinho ralado, que ela viu na minha geladeira e amou, ó, tampa super bem, eu tenho pra, leite condensado, creme de leite, e o queijo ralado, gente, eu super indico, eu amei, não vaza, tem três dessas, essa é da minha amiga, ela está, e temos aqui, os nossos mimos, que eu dou pra minhas clientes, que são dois, olha que folhinho da pizinha, tá abrindo pra vocês verem, dois, um é de, da cor rosa, eles são espremedores decítricos, esse barulhinho é meio chato, né, tem gente que não gosta, olha só que cor linda, fazer o suquinho de laranja, de limão, ela encaixa super bem, naquelas de 500 ml, dois, vem um vermelho, vem um rosa, isso eu dou de mimo, pra minhas clientes, vieram também, dois, separadores de gemas, olha só, cor linda, eu amei, pena que só vieram dois, minhas clientes amam ganhar essas coisinhas, e a gente tem que agradar, né, dois, descanso de colher, o que é descanso de colher, pra quem não sabe, vai saber agora, tcharam, você tá fazendo a sua comida, mexendo ele no fogão, aí você não vai botar a colher, pingando nem em cima do fogão, nem em cima da pê, né, gente, a gente vai colocar aqui, apoiou a colher aqui, o pingo vai ficar, não vai fazer sujeira, nem bagunça, viu que lindo, isso aqui também é mimo, pra minhas clientes, eram dois da mesma cor, uma cor, que lindo, uma sala, e o que mais de mimo, vamos colocar tudo aqui, o nosso, a colherzinha de pâté, ai, que cor linda, gente, essa aqui também, eu tô louca por esses, essas colherzinhas de pâté, minhas crianças passam manteiga, no pão, na bolacha, na torrada, enfim, não tem perigo deles se cortarem, não machuca, qualquer criança pode estar usando, e a cor, amei, pena que eu pedi pouco, deveria ter pedido mais, se eu tivesse que era essa cor linda, veio dois, um é meu, e o outro, quem vai ser, a felizada que vai ganhar, eu ainda não sei, as forcinhas, tigelinhas maravilhosas, vieram três, eu não pedi muito não, porque eu ainda tenho um pouco no estoque, que eu sempre estou pedindo bastante, isso aqui eu faço chaveirinho, olha só gente, que mimo, eu faço em minha de geladeira, e chaveirinho, cada cliente tem um jeito de me pedir, olha só que fofa, para quem toma o remédio, não quer levar a cartela toda, colocou o comprimidinho, dois aqui dentro, e levou embora, lindo né, e pega dois frios, e eram só dois, porque também já tem bastante, no meu estoque, vamos estar abrindo, para quem ainda não viu, esse, um é da minha amiga Alexandra, olha só que fofo gente, material super bom, não quebra, não vai fazer vergonha, na sua mesa, já tem sua petisqueira chique, vai colocar esses palitinhos chique também, a altura né, para o queijo, para o frio, azeitona, enfim, olha só, eu amo, e, dois packs de revista, na verdade foram mais, só que, deve estar lá dentro, que eu já andei tirando, para dar para as meninas, olha só, linda, depois eu vou estar, fazendo folheando, para vocês verem, amanhã acho que já coloco no canal, e vamos agora, eu fui para o mega encontro de garanhuns, gente, foi o meu reconhecimento, eu ganhei, esse tapereco preta, linda, 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 na saída todo mundo ganhou, essa eco preta, linda né, e eu ganhei também, essa coisa fofa aqui, olha só, nem abri ainda, foi ontem, eu esqueci o nome agora dela, viu, para falar a verdade, ela é aquela que fecha, fica bem, na altura de uma tampa, nem leva a perceber, olha só, linda nessa cor laranja, já não tinha, a que eu peguei, há um mês atrás, essa eu vendi rapidinho, aí, ganhei ontem no mega encontro, essa eu não vou vender, né gente, porque eu ganhei, eu não vou vender, essa é minha, linda, ficado presente do mega encontro de aniversário, de 42 anos, já da Paué, e foi a minha nomeação também, aí eu ganhei, é minha, não vou vender, sinto muito meninas, e olha só, gente, tcharam, coisa mais linda, já não tirei da embalagem, eu soube, isso aqui é esse negócio da embalagem, eu amo, olha só, coisa linda, esse eu ganhei lá, de reconhecimento, eu, simplesmente, super amei, linda, 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 né gente, linda de viver, um luxo, ai ai, é muito bom ver a presente, né gente, essa foi a minha conquista de ontem, do, do mega evento de garanhuns, linda, 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 e aí gente, acho que chegamos ao finalzinho, eu tenho um recadinho para as meninas, que seria, eu encontrei lá no mega evento de garanhuns, uma seguidora minha, chamada Rose, estava com a sua bebezinha lá, coisa mais fofa, beijo no coração, Rose, depois vocês vão ver, conhecer a Rose, que eu estou, meu marido está editando o vídeo, quando eu postar no canal, vocês vão ver, e beijo também para minha amiga Patrícia, fiz até uma folinha aqui, para não esquecer, minha amiga Patrícia, Patrícia Maria, do Carro, sempre está nos meus vídeos, está me acompanhando, está comentando, eu amo, amo receber os comentários de vocês, se está bom, o que não está, se dá para melhorar, a gente melhora, né gente, então, super beijo para a Patrícia Maria, para a Aline, para a Aline Ferreira, de Ipozuca, minha amiga, consultora também, de Itapaué, para, está até encandando a luz do celular, gente, espera aí, para a Andeílson Gomes, também, que está sempre me acompanhando, no meu canal, o cheiro, para a Maria, seu pequeno paraíso, cheiro Maria, para a Maria, Michele, mãe da Melissa, que tem um canal também, cheiro Michele, Michele, Michele é minha amigona, que faz minhas blusas de Itapaué, que eu amo, cheiro Michele e Melissa, e para Angélica Pires, e também, que eu não pude esquecer, minha amiga Sissi Itapaué, cheiro no coração Sissi, estou amando, você está entrando nos meus vídeos, está comentando, eu sempre estou te acompanhando também, nos teus vídeos, você explica muito bem, enfim, um cheiro no seu coração amiga, e tchau tchau, até a próxima, se Deus quiser, espero que vocês tenham gostado, né gente, e like, super like, como é só assistir, dá like, quem ainda não se inscreve, se inscreve, e até a próxima, se Deus quiser, fiquem com Deus, beijo para vocês, e aí, se inscreve,